Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Na nossa aula de literatura de hoje, a gente vai entrar numa matéria que é o início para entender um dos conteúdos mais importantes do Enem, que é o modernismo. A gente vai falar hoje de vanguardas europeias. Então acompanha comigo aqui. Na nossa aula 17, eu dividi em três partes que eu vou falar sobre o início do modernismo de forma geral. Nessa aula 17, dividida em três partes. Então, primeiramente, vanguardas europeias. Eu tenho certeza que você sabe o que significa europeia, né? Surgiu na Europa. Mas afinal, vanguarda é o quê? Você sabe que é alguma coisa que surgiu na Europa. Beleza. O que é vanguarda? De onde vem esse nome? Vem do francês. E aí eu vou gastar aqui o meu francês, né? A única coisa que eu sei falar de francês é Zinedine Zidane, Croissant e Paris. É isso que eu sei falar. Você fala, aqui é o avant-garde ou avant-garder. Não faço a menor ideia de como é que se fala francês. Mas ele vem do francês. E o que significa isso? Significa pelotão que vai à frente. Imagina uma corrida, maratona. Você tá lá vendo a São Silvestre? Tem aquele pelotão de corredores que vão à frente dos demais, né? Aqueles que provavelmente vão ganhar a corrida. Então a corrida dividida em pelotões. Isso aqui é um termo militar que significa realmente um grupo de pessoas que vai à frente de outro numa guerra, numa batalha, por exemplo. O que significa aqui nesse contexto, então? A vanguarda, nesse sentido, são os artistas, pensadores, filósofos, enfim. Pessoas que estão à frente do seu tempo, que têm ideias à frente do seu tempo. Não importa a área. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Santos Dumont, Michael Jordan, Oswald de Andrade, Simone de Beauvoir. Então você tem ali exemplos inúmeros de pessoas que estavam à frente do seu tempo, né? Então são pessoas que tiveram ideias de diferentes campos. Da aviação, da física, do esporte, da literatura, da sociologia. À frente dos ideais do seu tempo. Então, isso é vanguarda. Esses são intelectuais, artistas de vanguarda. Só pra gente entender de onde vem esse nome. E de onde vem, então, a vanguarda ou as vanguardas europeias. Vamos entender um pouquinho o contexto. Você sabe que vanguardas europeias são artistas. Aí eles são alguns exemplos de personalidade, né? Eles não são artistas de vanguardas europeias, obviamente. Mas a gente vai ver as vanguardas europeias e a gente já percebe que são artistas à frente do seu tempo. Beleza. Que tempo é esse que eles estão vivendo? Qual é o contexto? A segunda revolução industrial, com o surgimento de eletricidade, surgimento de rádio, telefone. Tudo isso aí no final do século XIX. Mostrando um avanço tecnológico, umas inovações tecnológicas bem marcantes pra aquela época, né? Que deram um salto na tecnologia e permitiram à sociedade também dar um salto em relação às diferenças da comunicação, da economia. Por aí vai. Temos a globalização encurtando as distâncias, né? Até por conta do telefone, do rádio e da eletricidade. E acabaram ajudando a promover também essa globalização mais avançada aqui nesse momento. Inclusive, globalização que foi importante para as conquistas de novos territórios nesse período. O neocolonialismo, a busca por novos territórios no continente africano. Essa foi outra importante fato aqui dentro desse contexto histórico. O neocolonialismo é a partilha pelo continente africano. Não tem que você olhar aqui os países, né? Aqui é só o continente. Você vê que são sempre linhas retinhas, né? Eles dividiram o continente africano ali para os países. Tudo muito bem dividido em... Não levando em conta as tribos, os povos, as etnias que viviam em cada região. Separando se fosse preciso. Então, assim... O neocolonialismo faz parte desse contexto também. E como até consequência desse neocolonialismo, dessa busca por terras e por riquezas, Futuramente, é a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Com a disputa entre diversos países, em especial, né? Os países ali da Europa. Estavam disputando os mercados consumidores. Principalmente no território africano. Então, esses são os fatos importantes que mostram para a gente que era uma época de conflitos. Era uma época de caos. O caos estava estabelecido. A guerra, o conflito, até a mesma contradição, o avanço tecnológico vai sendo usado para coisas não tão benéficas assim, né? Então, isso foi colocado aqui como um pano de fundo para a gente entender como que surgem os artistas das vanguardas europeias. Então, esses artistas vão ter como uma das suas principais características a ruptura com a tradição artística. Havia séculos e mais séculos de tradição artística que vem sendo deixado de lado a partir desse momento aqui, do final do século XIX, em especial começo do século XX. Esses artistas estavam então cansados dessa arte quadrada. Já bem moldada, pré-estabelecida, né? Que replicava, repetia padrões estabelecidos há séculos, né? De como é que tem que ser um poema, de como é que tem que ser a arte, como tudo. Não só um poema, mas a arte, a escultura, a pintura. Então, eles estavam cansados disso aí. Então, para romper com uma tradição, o que eles precisam fazer? Ser radicais. É preciso ser radical para romper com uma tradição há tanto tempo estabelecida. Por isso, eles eram extremamente extremistas. Extremamente extremistas é ótimo, né? Eles eram muito extremistas. Eles tinham extremismo em tudo. Por conta da globalização, influenciaram o mundo inteiro. As vanguardas europeias, como o nome já diz, surgiram lá na Europa. Na Suíça, na França, na Itália, na Alemanha. Mas o Brasil recebeu influências disso. Não teve vanguardas brasileiras, mas artistas do Brasil, eles receberam influências dessas vanguardas. O modernismo brasileiro surgiu a partir das influências das vanguardas europeias. Tá? A primeira dessas vanguardas é o expressionismo. E o nome bem fácil. E o expressionismo te lembra o quê? Expressão. Expressionismo lembra o quê? O que é expressão? Se expressar, né? Mostrar os sentimentos. A origem do expressionismo foi na Alemanha, né? Na falta de uma imagem melhor, vai o 7 a 1, pra gente lembrar, né? Que esses fatos marcam realmente a nossa vida. Então, em 1910, nós temos a fundação oficial da revista chamada A Tempestade. Então, é a fundação oficial do expressionismo, né? Em alemão, aqui, A Tempestade. Está bem escrito aqui em alemão. Meu alemão também é bem eficiente, né? Assim como o francês, vocês podem perceber. Então, a revista A Tempestade, nós temos a fundação. Só que, na verdade, na verdade, na verdade, o expressionismo não começou aqui. Desde o final do século XIX, a gente já tinha obras expressionistas. Ali em 1890 e pouco, ali a gente já tinha pinturas, principalmente pinturas expressionistas. Tá? Em 1918, Casimir Edmides escreve o Manifesto Expressionista. Nós temos um trechinho aqui pra entender quais são as ideias, né? Nesse movimento. O universo total do artista expressionista torna-se visão. Ele não vê, mas percebe. Olha isso. É a percepção, é a sensibilidade. É mais do que a visão objetiva, mas é a percepção. Algo muito mais sensitivo. Ele não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz, ele estrutura. Ele não colhe, ele procura. Agora, não existe mais a cadeia de fatos. fábricas, casas, doenças, prostitutas, gritarias e fome. Agora, existe a visão disso. A visão. Eu me lembro agora de Clarice Lispector, uma escritora modernista da terceira fase, que diz o que importa pra mim não são os fatos em si, mas a repercussão dos fatos do indivíduo. É isso aqui. Tem base expressionista. O que importa é a repercussão, não o fato em si. Agora, existe a visão disso. Os fatos têm significado somente até o ponto em que a mão do artista o atravessa para agarrar o que se encontra além deles. Então, nós temos a negação dos fatos em si em prol da visão que se tem dos fatos. A percepção dos fatos é mais importante do que os fatos em si. Ver esses fatos, na verdade, é percebê-los, alcançá-los em sua essência e além de sua essência. Por isso, a gente vai ter como característica do expressionismo o quê? Obviamente, o subjetivismo. Um sentimentalismo pesado, valorizando o aspecto sensitivo, sensorial. Uma expressão de dentro para fora. Que eu coloco ali o meu interior, o meu âmago dentro da arte. a sensação de angústia até por conta desse caos e da frustração em que o mundo, na qual o mundo estava vivendo. Então, eles vão retratar o feio e o agressivo como forma de retratar ali a realidade. É uma espécie de crítica à burguesia. A realidade apresenta-se, portanto, deformada. Eu não vou representar a realidade como ela é. Isso aí acontecia até então, né? Você pega ali um sujeito, coloca ele sentado e eu estou pintando como é que é aquele sujeito. Aqui, a partir de aqui, não. Aqui a gente está falando de a visão, a percepção que eu tenho da realidade. E se essa realidade é caótica, se ela é problemática, é óbvio que a visão que eu tenho não vai ser uma visão perfeita. Vai ser uma visão caótica. Vai ser uma visão distorcida. Então, a pintura expressionista tem o quê? Distorção de formas. Algo não muito regular, meio tortuoso. Cores intensas para mostrar essa angústia, esse problema. Então, o amarelo, o laranja, o vermelho, vão ser muito usados aqui. No poema, poema expressionista é o mais difícil de se encontrar. É mais fácil achar pinturas. Mas, no poema, a linguagem é bem fragmentada, bem picotada, não tem muita preocupação com estrofe, com rima. As frases são bem curtas, muitas frases nominais, ou seja, sem verbo, é algo meio picotado, sem pontos finais, em vírgula e tal. Então, assim, é para retratar esse caos por meio da linguagem. Então, alguns dos artistas, acho que o mais famoso é o Van Gogh, nós temos o Edvard Munch, que pintou O Grito, que é essa tela aqui que muitas pessoas conhecem, uma tela realmente bastante famosa, de 1893. O que é que nós conseguimos perceber aqui? A angústia e o desespero desse personagem aqui é bem perceptível no seu rosto. Esse rosto de espanto, ele está angustiado, ele está desesperado. No segundo plano aqui, nós vemos essas pessoas que eu não sei se estão indo, se estão vindo, porque a forma está distorcida, mas a parte, ignorando todo o problema desse personagem no primeiro plano da história, eles estão indiferentes. Passa por alguém e acabou. São transeuntes ali ao longo da vida e que ignoram pessoas invisíveis socialmente, com suas angústias, com seus problemas. No terceiro plano, nós temos aqui umas imagens distorcidas, em especial o céu, a ponte, o rio, algo bem tortuoso, com as cores intensas chamando a atenção, o vermelho, o laranja, principalmente, retratando o céu. Esse aqui é um clássico exemplo de quadro expressionista. Trouxe um exemplo também de poema expressionista, embora seja mais raro. Jacob Van Rott, em 2011, escreveu esse poema intitulado Fim do Mundo. Ele é uma descrição, olha o caos aí, o caótico, de um fim do mundo, de coisas, de desastres naturais acontecendo, colocando o fim ao mundo. E ele começa de forma bem sutil, ele vai ganhando intensidade. Repara que o fato é bem simples, banal, o chapéu sai voando. E se é o fim do mundo, como? É o vento, é o começo das coisas. O chapéu sai voando da pontua cabeça do cidadão. Estrondos ressoam pelos ares feito gritaria. Olha como é que ficou mais intenso. Tereadores caem despedaçando-se. E no litoral, lê-se, a maré está subindo. E rompe a tempestade, o marbra vil assalta, a terra para arrebentar-lhe os espessos diques. Quase todo mundo está esfriado. Os trens despencam das pontes. Olha como esse fim do mundo é pintado, é colocado. Essas imagens despostas verso a verso de tal forma que os fatos chamam imensas a vergonha do que a sensação que eles causam. Então, existe um fato. Mas, com certeza, ao ler isso aqui, a gente fica muito mais incomodado, fica na expectativa do que vai acontecer. Os fatos geram algo na gente. Lembra esse poema. Talvez uma expectativa do que vai acontecer no fim do mundo. Ele é um poema que gera algo na gente. O vento e a tempestade promovem gradativamente tragédias cada vez mais horrendas, mais terríveis. Então, é o vento, é a gritaria, os trilhadores caem e a visão de afogamentos e perdas. Só que essa visão, com a maré subindo, destruindo tudo, essa visão é poupada a nós, aos leitores. Porque quando ele fala assim, e rompe a tempestade, o mar bravil assalta a terra para arrebentar os espessos diques, ele fala assim, cara, destruiu tudo, ele fala, quase todo mundo está resfriado. então, é como se eu tentasse suavizar o grande problema, não, é só resfriado. Não se preocupe, caro leitor, não se preocupe. E o último verso coloca para a gente qual é o verdadeiro dano que isso está causando, que é a queda dos trens das pontes. Trem aqui representa a tecnologia, representa a máquina. Então, as perdas materiais chamam mais atenção, são mais importantes, são mais lamentadas, essa é a palavra que eu queria encontrar, são mais lamentadas do que a morte das pessoas em meio a esse caos. Isso é uma crítica à sociedade da época. Então, esse é o expressionismo. Temos também o futurismo. Futurismo que surgiu na Itália, origem na Itália. Futurismo, eu te lembro aqui, vai para o nome, futurismo, futuro, é isso. Não é passado, nem é presente, é futuro, é um olhar para o futuro. Imagina um filme de ficção científica, isso é futurismo, em que você está vendo ali o filme tem, sei lá, carro voador, tem, sei lá, o que, ou na década de 80, 90, quando os caras faziam um negócio futurista e hoje nós já vivemos essa realidade, de volta para o futuro, por exemplo, tem algumas coisas assim, né? Então, o futurismo é essa pegada de ficção científica, de coisas que não existem hoje, mas que a evolução tecnológica é tão grande que a gente não desconfia que daqui a um tempo haja coisas que não existem hoje. Há, sei lá, cem anos atrás, quem imaginaria internet, conversar com uma pessoa com um videozinho? Ninguém. Ninguém imaginaria isso. Tá? Quem imaginaria hoje carro voador? Ninguém. Mas, sei lá, daqui a 30 anos tem, daqui a 40 anos, 50 anos tem, não sei. Você entende onde eu quero chegar? Então, o futuro jovem é isso. É essa visão do futuro como se isso estivesse acontecendo no presente, porque a evolução tecnológica é tão grande, o mundo é tão ágil, tão rápido, a revolução acontece, que a gente acaba valorizando sobre a maneira, a máquina, a tecnologia, né? Em 1909, Filipe Marinetti escreve o Manifesto Futurista, em fevereiro de 1929, perdão, de 1929, no jornal The Figaro. E aí, ele escreve o seguinte, é um manifesto bem agressivo, tá? Eles tinham uma aproximação com o fascismo italiano, então já dá pra ter uma noção de como isso aqui é agressivo. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Até agora, isso é a tradição, a tradição é sono, a tradição é imobilidade pensativa. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de correr, o salto mortal, o bofetão e o suco. Agilidade, agressividade, agitação. Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Quer coisa mais atual do que isso? A beleza da velocidade, do instantâneo, da geração fast food. Isso é totalmente atual, mesmo sendo publicado em 1909, faz mais de 100 anos isso aqui. E é extremamente atual e cada vez mais atual. um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha. É mais bonito que a vitória de Samotrasse. Vitória de Samotrasse é uma obra, acho que grega, muito bela. Ele está dizendo que a velocidade, a máquina, o culto à velocidade é algo mais belo do que a mais bela arte tradicional. Então, ele deseja romper com a tradição, opor à imobilidade, à estagnação, eles estão querendo e contra isso. Propondo, então, um novo ideal de beleza. O que é beleza? Para o parnasiano, é que o poema bem arrumado, aqui a beleza é sinônimo de velocidade. Se é velocidade, se é ágil, se valoriza a máquina, então, isso é belo. Algumas características aqui do futurismo. Óbvio, negação do passado, eu estou com um olho no futuro, na agitação, eu não vou ficar remoendo o passado, né? O progresso, o desenvolvimento, a velocidade, a máquina, tecnologia, indústria, tudo isso é muito valorizado. A vida urbana, agitada, barulhenta, isso é que é colocado aqui. Onomatopeias, cara, que figuras de linguagem vai ter aqui onomatopeia? Por quê? Onomatopeia não é tentativa de reproduzir um som, a máquina batendo, as engrenagens, isso é barulho, o barulho do maquinário é retratado por meio de onomatopeias nos poemas. Vamos ver aqui alguns exemplos, antes disso, perdão, outros caracteres, a destruição do eu, o que eu vou falar aqui é principalmente no poema, tá? A destruição do eu, por quê? A máquina supera o homem, a máquina faz mais barulho, tem mais valor do que o próprio homem, e o eu lírico, a voz ali do poema, se cala mediante ao avanço do maquinário, da tecnologia, né? que agressivamente, então, ocupa esse novo espaço. Estimisticamente, na técnica, se faz um poema, há muitas inovações, como, por exemplo, a destruição do sintaxe, como, por exemplo, o uso de substantivo duplo no lugar do substantivo seguido de um adjetivo. O que é isso? Eu lembro de um poema de Madri Andrade, intitulado Ode ao burguês. Ode ao burguês. Parece um elogio, né? Ode é um elogio, mas é uma atuação. Mas é uma ironia, ele começa dizendo, odeio o burguês. O burguês de níquel. O burguês de burguês. É burguês, ifem, níquel. Uma palavra só. Essa palavra não existe. Ele juntou burguês e níquel. Burguês de burguês. O que é isso? Burguês de níquel é burguês de moeda. Burguês de dinheiro. A gente pode traduzir assim hoje em dia. O que é o burguês de dinheiro? É o burguês que ama muito o dinheiro, tem um apego excessivo ao dinheiro. Mas eu poderia dizer, eu odeio o burguês que ama tanto o dinheiro. Mas olha quanto tempo eu gostaria para dizer isso. Eu odeio o burguês de dinheiro. O burguês de burguês, o burguês de níquel. Ao colocar duas palavras, dois substantivos, um subindo o outro, em vez de um substantivo, um adjetivo, de uma frase mais elaborada, eu estou ganhando tempo. Eu não preciso ficar explicando os mínimos detalhes. Aqui é ganhar tempo, é agilidade, é velocidade. Eu lembro de um zagueiro que jogava no Vasco nos anos 2000, o Odivan. O cara chutava a bola onde o nariz apontava e ele chutava a bola. E aí um técnico, não sei se foi o Vandreiro de Luxemburgo, um técnico disse que Odivan era um zagueiro-zagueiro. O que é um zagueiro-zagueiro? É um zagueiro que é tão zagueiro, mas tão zagueiro, tão zagueiro, que ele é o melhor zagueiro possível. Ele faz o que o zagueiro tem que fazer. Ele pode não ter técnico, ele não pode não sair jogando, mas zagueiro tem que sair jogando? Não, o zagueiro tem que estar bem com a frente, isso é o principal. Então é um zagueiro-zagueiro. E não precisa ficar dando mais características. Isso já resume o essencial do meu tempo. Então, essa é a ideia do poema futurista. Filipe Marinetti, Giacomo Bala, Humberto Boccioni são alguns exemplos de artistas. Aqui nós temos uma pintura do Luiz Russollo, o dinamismo de um automóvel. Essa aqui é pintura. É algo bem menos realista. Não tem um automóvel de fato, mas tem alguma alusão ao automóvel. As setas aqui, os traços, fazendo referência a como se o automóvel estivesse em grande velocidade, aqui, né? Ele maior aqui, vai afunilando. Então é como se ele estivesse em alta velocidade para lá. Isso é um quadro, isso é algo parado. Mesmo sendo uma pintura, algo estático, ele passa a sensação a noção de velocidade. É o que a gente percebe nesse quadro, por isso ele é futurista. A imagem tenta reproduzir um automóvel em movimento. Um automóvel andando rapidamente naquela direção. Valoriza, então, a tecnologia e a velocidade, apesar de ser uma pintura estática. Trouxe também um poema de Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. E esse é um poema que valoriza a máquina. Fernando Pessoa pertenceu ao modernismo português e recebeu muitas influências do futurismo, em especial, esse heterônimo Álvaro de Campos. Ode triunfal. Ode é um elogio. Elogio a quem? A máquina, a tecnologia, a velocidade. Triunfal. Que triunfa sobre o homem. A máquina triunfa sobre o homem. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Olha a quem ele está se dirigindo. A eletricidade. Tenho febre e escrevo. Escrevo arranjando os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecido dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens. É a engrenagem. Eterno. O que vai mexendo, mexendo, não acaba nunca. Fortes paz no retiro dos maquinismos em fúria. Em fúria, fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora. Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos. De vos ouvir demasiadamente perto. E arde minha cabeça de vos querer cantar com o excesso de expressão de todas as minhas sensações. Com o excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Há poder exprimir-me todo como o motor se exprime. Ser completo como uma máquina. Esse é o desejo do lírico. Ser como uma máquina. Ele inveja a máquina. Ele se dirige às máquinas. Ele se dirige à tecnologia. Exaltando essas máquinas. As oromatopeias estão aqui para reforçar isso. É engrenagem eterna. Esses sons calam o eu lírico. Ele tem lábios secos, ó grandes ruídos modernos. Divus ou ouvir demais ela mente perto. E o barulho da máquina cala o homem. Cala. Vence o homem. Triunfa sobre o homem. Ódio triunfal. E o desejo dele é ser como uma máquina. Ser como um equipamento tecnológico. Esse é o desejo dele. Terceira vanguarda. São cinco que a gente vai ver aqui. Terceira vanguarda. Cubismo. Cubismo lembra o quê? Cubo. O que é o cubo? Uma forma geométrica. Então você vai lembrar de cubo. De traços retilíneos. Formando ali algo mais mais como que eu posso dizer? Menos arredondado. Mas traços realmente mais retilíneos. Lembrando um cubo. Cubos, quadrados, triângulos. Lembrando. A origem do cubismo é na França. Em 1907, Pablo Picasso pinta La Debloset d'Avignon. As damas, as mulheres de Avignon. Em 1913, Guilherme Poliné escreve o Manifesto Cubista. Vamos aqui a um trechinho dele. As virtudes plásticas, a pureza, a unidade, a verdade, têm abaixo de si a natureza domada. Inutilmente se cobra o arco-íris, as estações mudam, as multidões correm, até a morte. A ciência desfaz e recompõe o que existe. Os mundos se distanciam para sempre de nossa concepção. Nossas fugazes imagens se repetem ou ressuscitam sua inconsciência e suas cores. Os odores, os rumores que impressionam nossos sentidos nos surpreendem para desaparecer depois da natureza. Ele está decepcionado com a monotonia, com a repetição da tradição. E o despertaneiro não exige recriar a realidade. A realidade do cubismo é recriada. Por isso que as formas geométricas e planas são deformadas. Porque se até então a arte era retratada exatamente como é a vida, aqui eu vou recriar. É uma imagem não real, mas conceitual. se eu vejo ali uma pessoa, não vou dizer uma pessoa, mas vou dizer um rosto como se fosse uma pessoa, o corpo, é como se fosse, é uma recriação dessa realidade. George Braque diz assim, não se emita aquilo que você quer criar. Então, ele não está imitando 100%, ele está criando. Existe um trabalho artístico desse pintor cubista. A técnica de colagem é bastante usada, em que há uma sobreposição de imagens. Uma imagem como se fosse colada em cima da outra, mas há certa nebulosidade ali, certa transparência, melhor essa palavra, que permite ver você sutilmente uma imagem de fundo, mas são imagens coladas uma em cima da outra. Romerofa fez muito isso. No poema, a linguagem é bem fragmentada, até sendo um precursor do concretismo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Juan Gris, Paulo Picasso, são alguns exemplos. Esse é o La De Molay da Vignon, de 1907, que eu falei aqui agora há pouco. Uma pintura de Picasso retratando aqui cinco mulheres, mas repara como que os traços são bem retilíneos. Não é de fato quatro mulheres. Ele viu, ele está pintando como se fosse uma fotografia. Não, é uma realidade adaptada, transformada. O que nós temos aqui? Eu fiz alguns apontamentos importantes. Essas figuras achatadas tiram a noção de tridimensionalidade. Não é algo 3D. É algo 2D mesmo ali, com figuras geométricas planas. Os rostos com formas de máscara africana têm um valor libertador de negação da tradição. Paulo Picasso fez muito isso. até teve uma questão do Enem, máscara de silufo. Não lembro agora o ano, mas falava sobre as máscaras africanas em Paulo Picasso. As encantadoras francesas de Avignon, melhor, as encantadoras francesas de Paris, ali, que era sempre retrata na obra de arte, foram substituídas pelas prostitutas de Avignon. A tradição artística, aquilo que a tradição considera como belo, foi substituída por algo transgressor. Por isso, a importância e a simbologia dessa pintura. Essa mulher aqui, sentada à direita, ela tem o seu corpo de costas, mas o seu rosto virado para a frente. É a inversão de valores, a inversão proposta pelo cubismo e pelas demais vanguardas, o rompimento com a tradição, portanto. Essa aqui é uma pintura de Juan Gris, O Homem no Café, que usa técnica de colagem. São várias imagens sobrepostas, mas você consegue identificar aqui uma letra de jornal, você consegue identificar aqui uma mesa de madeira, um copo, um chapéu, como se fosse a sombra do chapéu, da cartola. Então, isso é uma técnica de colagem muito usada pelos cubistas. Guernica, também, de Paulo Picasso, retratando aí a diácee do espanhol, não é meio um quadro, é um painel, painel de 3,5 metros de altura e 8 metros de comprimento de uma parede inteira, que utiliza formas de ométrias também para destacar as atrocidades da Guerra Civil Espanhola. E que um poema do Guilherme Apollinaire, a Caligran, então ele faz, escreve aqui alguma coisa, está em francês, mas o que importa é que o formato do poema gera a Torre Eiffel. Ainda que você não entenda o que ele está dizendo, eu também não entendo, mas você sabe que ele está construindo a Torre Eiffel. As letras são formadas com um espaçamento maior e tal, para que os versos assim formem a imagem dessa torre. Então, é um exemplo de poema cubista que vai estimular o concretismo depois, anos mais tarde. O dadaísmo, se lembra o quê? Provavelmente nada. Então, isso é o que você pensa. Nadaísmo é te lembrar de nada. É nada. É sem sentido. A Odin foi na Suíça, no ano de 1918, o Gubal escreveu o Manifesto Dada. Olha um trechinho aqui. Dada é uma nova tendência da arte. Percebe-se que o é, porque sendo até agora desconhecido, amanhã toda a Azulique vai falar dela. Dada vem do dicionário, é beijamente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. Em romero, certamente, é claro, tem toda a razão, assim é. Sim, senhor, realmente, já tratamos disso, e assim por diante. Quer dizer, a palavra é qualquer coisa. Qualquer coisa aleatória. Ele falou que é cavalo de pau, porque a origem do nome dadaísmo vem quando o sujeito abriu um dicionário. A primeira palavra que ele apontou o dedo, Dada, que em francês significa cavalo de pau. vou colocar esse nome do movimento, dadaísmo. A escolha do nome foi aleatória. Então, a aleatoriedade, o nada, o vazio, faz parte das suas principais características. Uma palavra, então, internacional. Apenas uma palavra e uma palavra como movimento. É simples, vestial. Ao fazer dela uma tendência da arte, é claro que vamos arranjar complicações. psicologia dadá, literatura dadá, burguesia dadá e voz, excelentíssimo poeta que sempre poetaste com palavras, mas nunca a palavra propriamente dita. O artista dadaísta reconhece que por meio da simplicidade sobra estúpida e absurda. Ele reconhece isso. Uma palavra simples internacional. Qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer época, de qualquer idade, pode fazer arte. Qualquer um pode fazer arte em qualquer lugar no mundo. Não é arte acadêmica. Então, o que nós temos aqui? A revolta contra o capitalismo, contra o mundo em guerra da época. A revolta contra tudo o que é lógico, porque aonde que a lógica levou? A guerra, a destruição, a problemas, a conflitos. Então, eles estão contrariando a lógica. O que eles vão valorizar, então? O improviso, a desordem. Vão considerar a arte como um poder destrutivo de tudo aquilo que veio antes. Mikhail Bakunin, um filósofo anarquista, disse que a destruição também é criação. E essa é a pegada aqui, que vai, inclusive, influenciar bastante a primeira fase modernista do Brasil. Então, é a valorização do vazio, do inútil, do sem sentido, o nonsense, a aleatoriedade. Isso é que é valorizado aqui. Como eu falei, qualquer pessoa, qualquer lugar pode fazer arte, né? Pegando palavras aleatórias e construindo um poema. Dadá não significa nada, é cavalo de pau, é aleatório, né? Tristante Zara, ele escreveu esse poema aqui, ensinando a fazer um poema dadaísta. Pegue num jornal, pegue numa tesoura, escreve num jornal um artigo com o cumprimento que pretende dar ao seu poema. Recorte o artigo. Em seguida, recorte cuidadosamente as palavras, acompanhe um artigo e coloque-as num saco. Coloque num saco. Um monte de palavras aleatórias. O jornal cortou, colocou num saco. Aleatório. Agite suavemente. Depois, retire os recortes uns a seguir aos outros. É sorte, é aleatório. Transcreva-os escrupulosamente pela ordem que eles saiam do saco. O poema aparece-á consigo. E você será um escritor infinitamente original de uma encantadora sensibilidade, ainda que incompreendida pelas pessoas vulgares. Você vai ser único porque esse poema é original. Ninguém fez um poema igual ao seu. Porque o seu poema é absurdamente aleatório. Então, essa é a livre associação de palavras que o Dadajil defende. Também temos a técnica de raid made. Essa técnica consiste em pegar os objetos, tirar a função deles e transformá-los em arte. Por que você reza uma cadeira? Uma cadeira você reza para quê? Para sentar. Se você tem uma cadeira em que você não pode sentar, isso não é mais cadeira. Porque não pode sentar. Então, parodadaísta é arte. Eu estou revalorizando os objetos. Eu primeiro desvalorizo ele, porque eu tiro sua função. Depois, eu valorizo isso porque eu vou elevar a condição de arte. Do champ, tem essa escultura aqui, a fonte. Ele pegou o mictório, arrancou, virou o esqueço para baixo, assinou e falou a fonte. Por que isso aqui não é mais o mictório? Isso aqui é o mictório? Não é. Ele desconstruiu e ressignificou o objeto. Para que ele serve? Para nada. Ele não serve para alguém urinar. Senão, ele seria o mictório. Então, ele não serve para isso. Então, ele é arte. Você deve estar pensando assim, cara, esse maluco deve ser muito louco. Beleza, eu concordo com você. Essa obra hoje vale mais de 3 milhões de euros. Só para te informar sobre esse detalhe. Beleza? Então, o título da escultura, a fonte, é o título que ela recebeu. Em francês, ele significa a fonte. Mas isso aqui não é a fonte. Quer dizer, isso aqui não é o mictório mais. Agora é a fonte. Percebeu? Percebe, portanto, que o artista deslocou um objeto, um objeto urinal, um mictório, de sua situação funcional, habitual, para que ele serve. E colocou num contexto artístico ressignificando. Isso é raid made. Tem outra escultura que é um banco e uma roda de bicicleta em cima. Ele tirou a função dos objetos. Raid made. Surrealismo, nossa última vanguarda. Surrealismo surgiu na França, tá? Em 1924, André Baretão escreve o Manifesto Surrealista. O que é surrealismo? Surreal. Caraca, isso não aconteceu, né? Viu aquele meme, só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. Eu adoro esse meme. Não acredito. Não é nem possível. O surreal é aquilo que, cara, é inimaginável. ou melhor, eu até consigo imaginar, mas eu não consigo imaginar no mundo real. Percebe? É surreal. É além da realidade. Olha o Manifesto. O trecho, né? Óbvio que o Manifesto. Tamanha é a crença na vida no que a vida tem de mais precário, bem entendido, a vida real, que afinal, esta crença se perde. O homem, esse sonhador definitivo, isso é importante, o homem é um sonhador definitivo, e vive sonhando. O que importa para arte é o sonho, é o subconsciente, o inconsciente. Cada dia é mais desgostoso com o seu destino, a custo reparo nos objetos do seu ato habitual, e que me vieram por sua desplicência, ou quase sempre por seu esforço. Pois ele aceitou o trabalhado ao pelo menos não lhe repugnar, tomar sua decisão, o que ele chama decisão. Porque nós temos decisão? Ou será que não é fruto do nosso inconsciente? Eles vão se basear em Freud. Bem e modesto é agora o seu quinhão, sabe as mulheres que possui, as ridículas aventuras em que se meteu, a sua riqueza, a sua pobreza, para ele não vale nada. Quanto a isso, continua o recém-nascido, e quanto a aprovação de sua consciência moral, admito que ele é indiferente. Então, o que tem valor para o homem? Só ele é sem graça e frágil. A inconsciência, sim, é que tem valor. O inconsciente, o subconsciente do homem é o que tem valor. Então, eu vou usar o inconsciente para criticar a realidade. O homem é taxado como um sonhador definitivo. O transcendentalismo é aquilo que vai além da realidade. Transcendental, num outro plano, num plano dos sonhos e não num plano real. A razão é deixada de lado. Assim como o dadaísmo, que vai ignorar a lógica, eles também vão ignorar a lógica. Eles vão procurar a solução da fantasia. Se a realidade é ruim, eu vou buscar a fantasia, vou buscar aquilo que não é real. Então, há um forte trabalho de imaginação aqui. Uma grande liberdade imaginativa dos artistas surrealistas. Como um sonho, tudo é possível. Você tem sonhos aí, sonhos sempre esquisitos. Um sonho que não faz o menor sentido. Você assume que você está em um lugar, de repente você está em outro, vem um pau, arrende a rosa com papagaio no ombro, vem te ajudar, te dá a mão, te ajuda a andar pelas águas, você vai pegar um avião. Não faz sentido nenhum sonho. Não é isso? Carola, Carola que é um pião de sonhos que não fazem o menor sentido. Eu também tenho sonhos que não fazem o menor sentido muitas vezes. Mas, segundo Freud, há um sentido por trás de tudo isso aí. Mas que, no meu consciente, na minha realidade, não consigo explicar. Tem um filme surrealista que o Carlos Bunuel fez, inclusive com o próprio Salvador Dalí, que é o principal nome do surrealismo aqui, O Cão Andaluz. Em uma das cenas do filme, eu não curto a metragem, sei lá, meia hora, a mulher, ela olha pela janela, ela vê alguém na rua brigando. Quem é essa pessoa que ela vê na rua brigando? Ela mesma. Ué, como é que pode isso? Como é que eu posso estar olhando e tentar brigar o seu mesmo? Isso é possível na realidade? Não. Você viu isso em algum filme? Não. Sabe onde isso é possível? O sonho. Então, como num sonho tudo é possível? Tá bom? Então, eles vão retratar a realidade como se ela fosse um sonho. razão não vai ter vez aqui. O dadaísmo queria destruir a arte. O surrealismo queria destruir também. Mas como uma etapa. Como uma etapa desse processo criativo. Por isso a gente diz que o surrealismo é mais imagético que o dadaísmo. O dadaísmo é totalmente aleatório. Sem sentido mesmo. O surrealismo tem um sentido por trás das coisas. você consegue imaginar. Você consegue imaginar. Uma obra dada aí totalmente sem sentido. Agora, quando você vê uma obra surrealista é os relógios moles de Salvador Dalí. Você consegue imaginar. Não faz sentido. Você consegue imaginar. Na escrita, no poema, a escrita é meio automática. Como se eu estivesse escrevendo com o meu subconsciente. Eu acabei de falar nele e vou falar sobre a persistência da memória que é esse quadro dos relógios moles. Relógios molemos aqui. O que a gente tira daqui? nesse quadro. Por que ele é surrealista? Só em realidade meio que se confundem aqui. Essa imagem não poderia ser real. Os relógios não derretem. Então isso não é real. Esses relógios aqui eles passam a ideia de tempo maleável. Flexível. E essa falta de rigidez temporal só é possível em sonho. Em imaginação. No mundo real o tempo passa e não volta mais. E o tempo futuro não pode estar no presente. mas no sonho tudo é possível. Passado, presente e futuro se confundem. Essa pintura então não tem fim. Você vê que o seu céu e o seu horizonte não tem fim. Ele é algo infinito. Intangível. Que mais uma vez são possíveis fora da realidade no mundo do sonho. Beleza? Então nós vimos hoje expressionismo vimos o futurismo cubismo dadaísmo e surrealismo as cinco vanguardas europeias que vão incentivar o movimento modernista no Brasil a partir de 22. Só que antes disso esses artistas tiveram contato com as vanguardas europeias ali em 1912 1915 1917 e deram origem a Semana de Arte Moderna que é assunto para a outra parte da nossa aula. Beleza? Um beijo para você fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!